Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é uma continuação do relato de parto, na verdade é sobre a cesariana e o pós-parto da cesariana. Bom, como o meu parto normal não teve sucesso, não avançou a dilatação, eles me encaminharam pra cesariana, eu fui sondada. A sonda não é uma coisa muito confortável, mas não dói, é desconfortável, mas suportável. Enfim, eles me sondaram, eu coloquei a camisola e fui pra sala de parto de cadeira de roda, porque eu tava sentindo contração, não fui caminhando, até porque era longe. Cheguei na sala de parto, eles me deitaram de lado, eu tomei a anestesia de lado, deitada. Depois que eu tomei a anestesia, aquela dor passou e aquilo foi o céu pra mim, porque eu tava sentindo dor há muito tempo. Então eles começaram a cirurgia, tiraram o Henrique e dessa vez eu consegui ver no da Isa, eles não colocaram pra mim ver e aquilo foi incrível. Eu vi a carinha dele e, gente, é maravilhoso. Mas depois que o Henrique saiu, que começou o meu dilema. Bom, como eu tava perdendo muito sossego, eu comecei a sentir muito frio, então eu me tremia muito, 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 muito. E naquele momento eu pensei que eu ia bater as botas, que eu ia morrer, que não ia dar certo aquilo e não só por isso, porque aconteceram outras coisas. Por exemplo, como o meu útero não contraiu, eu tive que tomar uma injeção, porque eu tava perdendo muito sangue e isso me deixou nervosa. A médica pediu a cirurgia, enfim, pediu pra outra pessoa dar uma injeção e ir pro meu útero contrair, porque eu tava tendo muito sangramento. E provavelmente por isso que eu tava tendo tanto frio, tava sentindo tanto frio. E naquele momento eu pensei, meu Deus do céu, agora eu vou morrer. Meu Deus do céu, Jesus, me ajuda, me ajuda a sair disso, Senhor, me ajuda, por favor, eu quero ver meus filhos crescerem. E ela deu uma injeção, o útero melhorou um pouquinho, mas continuava com sangramento. Mais do que normal. Pelo menos deu pra perceber que elas falavam isso. E no meio da cesariana, se não bastasse ainda ter esse sangramento um pouco mais elevado, a máquina de cauterizar a pele lá começou a dar problema. Então ela começou a apitar no meio da cesariana, porque ela não tava funcionando. E aquilo me deixou mais nervosa ainda. Além de estar com frio, de estar com medo, pensando que ia morrer, a máquina ainda para de funcionar. E isso me deixou super nervosa. E o anestesista, ele ficou do meu lado, ele viu que eu tava nervosa, ele começou a conversar comigo. E não me aclamou nada, porque eu continuei nervosa, sinceramente. Mas ele foi super fofo, super profissional, isso foi bem bacana. E aí a médica disse, olha, mexe na máquina aí pra ver se ela volta a funcionar, enfim. Funcionando e parando, funcionando e parando, ela conseguiu lá fazer o que acredito eu, né? Tomara que ela tenha conseguido, né? Então ela tenha feito direito o negócio. Conseguiu lá terminar a cesariana e no meio disso, entrou uma cesariana de emergência. Então lá pelo finalzinho, ela deixou uma outra médica terminando a sutura. E foi atender a outra mãezinha que estava com a cesariana de emergência. Eles me fecharam lá certinho. E aí eu vi que eles conversaram pra cuidar o sangramento, enfim, que tava mais intenso do que normal. Então eles me passaram por uma outra máquina. Que eu fui pra sala de recuperação, mais ou menos umas 9h30, 9h40, 10h. Não sei direito o tempo. Só posso dizer que parece que a cesariana demorou mais do que da Isa. Foi bem mais complicado. Enfim, por tudo isso que aconteceu. Então eu cheguei lá na sala de recuperação, sentindo muito, muito frio. E depois, com o passar das horas, começou a me dar coceira. Coceira porque eu acho que tava passando anestesia. Então eu senti tudo isso. Frio, coceira. Logo o Henrique chegou, então ele já coloca no peito pra fazer o alentamento materno. Enfim, deu certo. Pelo menos aqui no momento eu consegui amamentar. Mas eu tava, além de sentir coceira, frio, eu tava com muito sol. Então eu acabei cochilando. E eu fiquei das 9h, 10h, mais ou menos, como eu disse pra vocês, não sei o tempo exato, até mais ou menos 5h ou 6h da tarde na sala de recuperação, porque não tinha quarto. Eu cheguei no quarto mais ou menos umas 6h e por volta das 10h da noite eu fui tomar banho. Foi onde tiraram a minha sonda e onde eu tive que levantar. Só que naquele momento, gente, de levantar, é um momento que dói muito, muito. Eu já tinha sofrido tanto lá no parto normal e eu ainda tinha que passar por aquilo. E no momento de levantar eu senti um pouco de falta de ar. Eu fui tomar meu banho, não lavei o cabelo. Eu tava fedendo muito, muito. Eu precisava daquele banho. E aquele banho me deu uma reanimada. Mas eu ainda continuei sentindo muita dor. Foi assim no segundo dia, levantando com dificuldade, com muita dor. Nisso eu tava cuidando bastante o meu sangramento. Tava sangrando, mas não tava tanto quanto antes, tá? Porque eu tava sempre perguntando pra enfermeira na sala de recuperação. E no quarto eu ficava perguntando pra minha mãe, pedindo pra ela olhar quando eu não podia me mexer. E depois eu mesma continuei observando. E foi tranquilo. Voltei pra casa. Fiquei dois dias na maternidade depois do parto. Voltei pra casa. A recuperação não foi fácil. Porque eu tenho uma filha de 5 anos que precisa de cuidados também. E tinha um bebê novo. E meu marido também tinha muitas coisas pra fazer. Principalmente da casa. Levar a Isa pra escola, que também foi um ano que a Isa iniciou na escola. Então foi muita coisa junto. Foi complicado. Está sendo uma adaptação muito... É difícil, né? Toda adaptação, querendo ou não, é difícil. Então é uma pessoinha nova que entrou na família. Existem adaptações que precisam ser feitas. Enfim, gente. Estamos nos adaptando aos poucos. Como eu usei essa palavra agora, nesse momento. Mas enfim. Vocês entenderam. A recuperação da cesariana não foi fácil. Eu fiquei 15 dias com os pontos. Abri o buraquinho aos pontos. Eles meio que ficaram vermelhos. Quente. Mas não tinha secreção, tá? Mas ficaram vermelhos. Não sei se é porque eu sou muito branca e acaba ficando vermelha as minhas cicatrizes. Mas enfim. E dessa vez, a costura não foi a mesma da Isa. Foi dois nozinhos. Um em cada ponta. Eles cortam um nozinho de uma ponta e puxam. E foi isso que aconteceu. Aí, depois que eles tiraram o ponto, abri um buraquinho no meio. Que eu fui passando álcool 70 para ajudar a cicatrizar. Lavei bastante. Sequei direitinho para não ter nenhum problema. Eu ainda sinto dor com dois meses, tá? Principalmente quando vai chover. Ou se eu faço atividades excessivas em casa. Eu procuro não arrastar coisas. Mas eu já estou barrendo. Já estou passando pano na casa. E isso com um mês eu já fazia, tá? Já fazia dois meses pós-cesária. Banho eu já tomava sozinha com cinco dias. Porque, enfim. Eu precisava tomar banho. Mas eu não conseguia colocar a calcinha. A parte de baixo que me ajudava era a Isa. E, graças a Deus, ela me ajudou. Porque senão eu não ia conseguir. Enquanto meu marido cuidava do bebê. Enfim, a recuperação da cesareana não é fácil. Então, se você puder optar pelo parto normal. Acho que vale super a pena, tá? Você pode achar. Ah, mas eu não vou sentir dor. Você não vai sentir dor naquele momento. Mas depois da recuperação. Você provavelmente vai sentir dor. Porque a maioria das mulheres sentem dor. Então, se você puder optar por sentir dor. Na hora de ganhar o bebê. E depois ficar de boa. Eu acho bem melhor. Infelizmente, no meu caso, não deu certo. Fui pra cesareana. Depois de sentir toda aquela dor. Porque, no meu caso, eu comecei a sentir com três centímetros de dilatação. Não foi lá pelo final ou pelo meio. Foi bem desde o começo. Então, eu senti dor duas vezes. Mas, enfim. Sobrevivemos. Estamos aqui felizes. E, graças a Deus. Porque o Henrique veio com saúde. E eu estou me recuperando muito bem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha sido um vídeo informativo. Principalmente, se você está grávida. Ou se você pretende engravidar. Pra você ter o máximo de informações possíveis. E decidir o que é melhor pra você. Junto com o seu médico. Um super beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.